Música 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 Neste carnaval, agite em poema De 5 a 9 de fevereiro Na Praça Augusto Guerra Tem marchinhas, DJ Som mecânico Mas não para por aí E aqui na cidade, você faz O seu bloco e se diverte Praça do Pará e Campestre Nos dias de carnaval Com muita folia E animação Música A polícia militar tem responsabilidade Na sua segurança, mas com pequenas Atitudes, você pode contribuir e muito Com o nosso trabalho Você que é comerciante, não deixe muito dinheiro no caixa Quando for depositar, alterne dias Horários e caminhos até o banco Instale câmeras de vigilância em seu comércio E se for surpreendido por assaltantes Nunca reaja Se notar a presença de veículos Ou pessoas em atitudes suspeitas Chame imediatamente a polícia militar Pelo 190 Contamos com sua ajuda Campanha de autoproteção Eu faço a minha parte E você? Obrigado Uma iniciativa Polícia Militar Música Olá Você está na TV Cultura de Itabira Entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade E poema se prepara para receber os foliões Ruas, praças, tudo limpo Drummond e o Carnaval da época Oficina no Memorial Carlos Drummond de Andrade E as fantasias para a festa da carne O Jornal da Cultura começa agora Céu nublado com pancadas de chuvas durante o dia A temperatura máxima chega a 31 E a mínima fica em 19 graus E poema se prepara para receber os foliões Neste Carnaval Tudo está sendo preparado para que o Carnaval em poema Aconteça da melhor forma possível Capina, poda, limpeza das ruas Os funcionários da Prefeitura Têm deixado cada espaço do distrito Limpo para a sua comodidade E o convite se estende para a programação Acompanhe a reportagem de Denise Maia Com imagens de Silvio Andrade Percorremos alguns pontos aqui do distrito de Poema Para conferir como estão os preparativos Para o Carnaval 2016 Acompanhe Primeiro vimos a Praça do Distrito Completamente preparada para receber os foliões Pousadas e restaurantes Já estão nos preparativos finais A gente está fazendo os preparativos Limpezas de ruas Preparando todas as iniciativas As barracas vão começar esses dias Já puxamos os pontos de energia Aí já está tudo organizado O PSF vai ficar aberto com dois funcionários Um enfermeiro e uma técnica Ambulância A Transita também vai nos dar apoio A Polícia Militar E estão chegando junto aí também com a parceria Com a comunidade A Prefeitura junto com a comunidade Fazendo acontecer aí Tem também vários atrativos na região Na Cachoeira do Patrocínio Amaro Vai ter durante o dia Uma banda tocando Tem as outras cachoeiras também Que vai estar aberta E o Délio do Velho Oeste também Vai estar também Com todos os dias Os carnavais Vai ter bandas Todas as noites Nós temos também o bloco Que é o VVS Que os homens vestem de mulheres No domingo Tem os matinê também Aí a programação vai ser Sexta-feira Dezenove Dezenove À meia-noite Nós temos um DJ Com som mecânico na praça No sábado Nós temos O matinê Que vai ser de treze Às dezesseis E à noite Dezenove À meia-noite No domingo Nós temos o VVS Que começa às dez Em seguida O matinê Que vai até dezesseis À noite Dezenove À meia-noite Na segunda-feira Dezenove À meia-noite E na terça Dezenove À meia-noite A gente vai estar Fechando aí Aí eu aproveito E convido Toda a população Itabirana As cidades vizinhas As pousadas Já estão todas cheias Então a programação Graças a Deus Está muito boa Sônia Cristina Duarte É proprietária De restaurante Aqui no distrito De Poema A culinária Está preparada Para os dias de folia Com certeza A gente está Colocando as coisas Em ordem Para esperar um público Um bom público E vamos ver O que vai acontecer O que os foliões Vão encontrar No seu restaurante Nós temos o pastel De angu De vários recheios Temos o feijão tropeiro Que é muito bem aceito Pela comunidade Pelos turistas Que frequentam O distrito E pastel comum Temos refrigerante Cerveja Várias outras coisas Então que venham todos Aproveita e faz o convite Para todos Para não perder A folia Aqui no distrito De Poema Venham pessoal Vocês participar Do carnaval Aqui de Poema Vocês não vão perder Porque vai ser Muito bom Já temos Muitas pessoas Já reservadas Que vão vir Então vai ser Muito bom Eu acho que tem Um potencial enorme Tem tudo para explodir O pessoal está começando A conhecer agora A gente vai ter que Batalhar muito Para fazer com que Toda a parte De infraestrutura Logística melhore Os dias de folia Pousada já está preparada? Está preparada A gente está nos últimos Ajustes lá Sexta-feira vai estar Tudo redondinho Então faço convite A gente vai ter os foliões De tanto aqui de Poema Como de Tabir e outras regiões Para participar do carnaval Bacana pessoal Está à vontade Serão muito bem-vindos Serão bem-recebidos Muita cachoeira Museu Tropeiro Estado real Vai ficar muito legal Sejam bem-vindos Da Praça de Poema Seguimos para o Velho Oeste A organização por aqui Estava animada Os enfeites e equipamentos de som Já estão sendo montados A preocupação com os dias festivos É em todos os quesitos Até a vigilância sanitária Esteve no local Tudo para que não haja motivos Para interromper os dias De muitas festas Quem nos falou Dos cinco dias de programação Foi um dos coordenadores Do evento Estamos fazendo tudo De bom e do melhor Para poder estar atendendo Não só em Poema Mas em Tabira e região Estamos preparando Um repertório De shows bacanas Incluindo neles Shows de pop Shows de axé As tradicionais marchinhas Resgatando um pouco Esse carnaval tradicional Que sempre foi característica Aqui da região Rodas de samba Sertanejos Que também é uma tradição Aqui da nossa região E estamos preparando tudo De excelente qualidade Segurança e conforto Para todos que vierem E já vai ser a partir de amanhã O início da folia Pois bem Aqui vai a partir do dia 5 A partir da sexta-feira Com a entrada franca A gente já começa a fazer A primeira inicialização Do carnaval Com um show de MPB A partir das 20 horas Depois teremos continuação Com o instrumento Com som mecânico E vamos dar continuidade Não tem hora para acabar Tanto na sexta Quanto no sábado No domingo Na segunda E na terça Finalizando o carnaval E na terça vai ter aí Alguma preparação Alguma marchinha Algum grupo carnavalês Para participar? Sim Aí a partir do domingo Nós saímos aqui A concentração Do bloco VVS Já um bloco característico Também da região A gente tem o nosso encontro Ele é aqui A concentração Nisso nós vamos montar No carros alegóricos No carros alegóricos Que a gente monta Uma caminhonete Monta o pessoal Sai com o pessoal Da marchinha atrás Damos uma volta Aqui na região Vamos na praça Fazemos a alegria Dos foliões E depois voltamos Novamente para aqui Para o centro de eventos Onde daremos continuidade A festa Acha que parou por aqui? Nada disso Com tantas riquezas naturais Cachoeiras Grutas E muita aventura O Parque Estadual do Limoeiro Preparou diversas atividades Para os dias De muita diversão Olha o que disse O coordenador do parque Alex é coordenador Do Parque Estadual do Limoeiro Que também tem várias atrações Para o carnaval Isso mesmo No carnaval A gente vai estar realizando A terceira edição Do projeto Ecofolia Que é um projeto Que a gente leva Os estudantes Das universidades Que fazem uma pré-inscrição E a gente distribui Esses estudantes Alguns atrativos naturais Do parque e da região Esse ano A gente vem com uma reformulação No projeto Além dessa distribuição Levando orientação E educação ambiental Os visitantes A gente vai envolvê-los Também na realização De oficinas Com temas de reciclagem Reutilização De materiais Participação em palestras Esse ano também teremos Uma oficina Bastante interessante Com o tema Harmonia e natureza Que é justamente Andar pelas matas Para ouvir os sons Coisa que às vezes A gente faz Perde um pouco Esse aguçar Esse sentido Então Esse ano A gente vem com Algumas inovações E além também Que a gente está alinhando A realização Dessas atividades Com uma pesquisa Aproveitando a mão de obra Dos estudantes Uma pesquisa De identificação Do perfil ambiental Dos moradores Então Além da pesquisa Com os visitantes A gente vai fazer também Nas comunidades Do entorno do parque E todos esses materiais Que vão ser gerados Esses dados Essas informações Serão utilizadas No processo de gestão Do parque E poderão auxiliar Até mesmo A própria prefeitura Que é uma parceira Do projeto Na realização De futuras atividades E projetos Na região Lembrando que Essas atividades Acontecem com quem Já está inscrito Mas como o poema Também Autorno Está toda preparada Para o carnaval Os visitantes Também podem ir lá No parque? Sim No sábado à noite A gente vai realizar Um projeto Que é em parceria Com o professor Renato Torres Da Funcese Que é o projeto Astronomia no parque Que ele vai levar Todos os equipamentos Relacionados à astronomia Um deles é um telescópio E aí ele vai nos dar Orientações Justamente para ter Uma atividade diversificada Essa atividade Começa às 11 da noite E vai até às 2 horas da manhã Continuando Dentro das programações noturnas No domingo A gente tem uma caminhada Pela trilha Da Cachoeira do Paredão Então a nossa expectativa É justamente De ver Bastante bichos Pela trilha Bichos principalmente Do hábito noturno Que se encontram Compõem a biodiversidade Do parque Na segunda A gente tem essa atividade Começa às 5 da manhã Que é uma atividade De harmonia E observação Dos sons da natureza E aí a gente tem Tanto domingo Como segunda à tarde As atividades de pesquisa A sugestão Foi dada Agora é desfrutar Das diversidades De carnaval No distrito de Ipoema Em harmonia Com as belezas naturais Que rodeiam Esse lugar A todos Um ótimo carnaval No próximo bloco Oficina de carnaval E as fantasias Para todos os gostos A polícia militar Tem responsabilidade Na sua segurança Mas com pequenas atitudes Você pode contribuir E muito com o nosso trabalho Você que é comerciante Não deixe muito dinheiro No caixa Quando for depositar Alterne dias Horários E caminhos Até o banco Instale câmeras de vigilância Em seu comércio E se for surpreendido Por assaltantes Nunca reaja Se notar a presença De veículos Ou pessoas Em atitudes suspeitas Chame imediatamente A polícia militar Pelo 190 Contamos com sua ajuda Campanha de autoproteção Eu faço a minha parte E você Obrigado Uma iniciativa Polícia Militar Neste carnaval Agite e poema De 5 a 9 de fevereiro Na Praça Augusto Guerra Tem marchinhas DJ Som mecânico Mas não para por aí E aqui na cidade Você faz o seu bloco E se diverte Praça do Pará E Campestre Nos dias de carnaval Com muita folia E animação O futuro que espera As crianças que trabalham É o do subemprego E da insegurança Quando crescerem Essas crianças Terão as piores Condições de vida Mas isso pode acabar Com educação de qualidade A criança pode escrever Um novo futuro Trabalho infantil Não garante futuro O que garante futuro É a educação Empresa de desenvolvimento De Itabeira Passa por investimentos Desde 2013 Para manter a empresa Hoje Com quase mil funcionários Gasta-se dos cofres Da prefeitura Cerca de 27 milhões De reais por ano A empresa está sanada Maquinário novo Em dois anos e meio Os funcionários tiveram 27% de aumento salarial Sendo 10% em 2013 10,67% em 2014 E 7% de aumento salarial Em 2015 A cesta básica de antes Foi transformada Em cartão alimentação Hoje No valor de 192 reais E também foi ampliado O acesso ao cartão Aos funcionários Que recebem até Dois salários mínimos E meio Prefeitura de Itabira Fazendo mais Por você O acesso ao cartão No valor de 192 reais Aos funcionários O acesso ao cartão Em 152 reais Em 152 reais Em 151 reais Aos funcionários Em 153 reais Resgüemos Aos funcionários Em 152 reais A lâmpada do poste queimou. Ligue agora. 0800-666-2001. Prefeitura de Itabira, fazendo mais com você. A Prefeitura de Itabira está desenvolvendo o plano de mobilidade urbana da cidade. Suas sugestões serão de grande ajuda para moldar as políticas públicas e assim tornar o trânsito mais seguro, democrático e confiável. Acesse www.plamobitabira.com.br O Carnaval é uma festa que é marcada pelo Adeus à Carne, que a partir dela se fazia um grande período de abstinência e jejum, como seu próprio nome em latim, carnes levale. A partir de 1870, as fantasias de Carnaval tiveram grande importância para a festa, pois foi a forma que os foliões encontraram para dar um ar mais divertido ao Carnaval. E você, já providenciou a fantasia? O Carnaval está chegando e quando eu entrei aqui nessa loja, gente, olha, serpentina para todo mundo, para todo gosto, para você se divertir. E aqui você tem, assim, uma variedade de fantasias. E quando nós chegamos, encontramos também a vendedora. Vamos saber o nome da vendedora, né? Qual que é seu nome? Joana. Joana, gente, de mini. Olha que lindo. Ou melhor, que linda. Obrigada. Essa é uma das fantasias, né? Tem muita coisa bacana. Tem outras mini. Tem Mulher Maravilha, que sai muito no Carnaval. Pois é, as pessoas têm procurado muito aqui para olhar as fantasias? Tem muito. Tanto adulto como infantil. Está muito bacana mesmo. E o que está mais, assim, em busca? O que as pessoas têm procurado mais? É um pouco de tudo. O infantil é mais os super-heróis e as princesas. A Ana e a Elza da Frozen são as que mais saem. E a adulta é um pouco de tudo. Tem muita Mulher Maravilha, pirata, sai muito. Casal, né? Costuma combinar, sai o piratinho e a pirata. Fica muito bacana. Ah, que legal. E você? Qual o seu nome? Simone. Simone, você está procurando o quê? Ué, estou procurando roupa para mim, né? Para me usar no Carnaval, né? E para o meu esposo e para a minha filha. E você já veio, assim, com o pensamento pronto daquilo que você queria? Ou não? Veio ver o que tem a oferecer? Eu vim realmente ver o que tem, né? Porque essa loja tem muitas fantasias. A gente fica um pouquinho perdida, né? Vim ver os modelos, as fantasias, né? Para a minha filha, eu já tenho em mente o que eu quero, né? Aí, bom, cadê para a gente ver o que você escolheu? Ela gosta muito da Frozen, né? Aí, eu vou colocar. Ela tem quatro anos, né? Sim. Aí, eu estou olhando esse vestidinho, assim, para ela, menorzinho, da Frozen. O aniversário dela também é em abril, eu vou alugar para ela, né? Que também é do termo da Frozen, né? Aí, eu vou olhar para ela também. Aí, para mim, eu estou pensando ainda para o meu esposo, ele vai vir mais tarde. Como ela disse, assim, dá para combinar? Vocês estão pensando em combinar? Eu estou pensando em combinar. Ele gosta muito de super-heróis, né? Aí, de repente, eu estou pensando em vestido de Mulher Maravilha, de Superman, a coisa assim, né? Ou, então, é a Batiguel, né? E o Batman. A verdade. Uma coisa assim, né? Legal. Eu gosto muito de super-heróis, né? Mas, você também pode olhar aqui, olha, uma variedade de chapéus. Olha que lindo. Como é que chama mesmo a... Do Harry Potter. Granfinola, é isso mesmo, do Harry Potter. Aí, nós temos... De bruxa? Hã? Falta a minha vassoura. Tem vassoura? Hein, Matheus? Gostou desse chapéu, Matheus? Eu vou arrumar um chapéu para você, tá? Vamos olhar aqui qual chapéu que a gente pode arrumar para o Matheus. Tem um chapéu para o Matheus? Tem. Hein? Qual seria para o Matheus? Chapeleiro maluco. Chapeleiro maluco. Vamos lá. Faça o favor. Tira o boné. Vai lá, Matheus, a imagem para o espelho, para o pessoal conhecer o Matheus. Vai, Matheus. Gostei, viu? Chapeleiro maluco. Aí, todo mundo pode se divertir, aproveitar bastante o carnaval, não é verdade? Pois é, deixa eu tirar aqui rapidinho, que aí ele fica mais à vontade. Obrigada. Todo mundo pode se divertir e ficar à vontade nesse carnaval, com fantasia, do jeito que você quer. O importante é se divertir. E para aqueles amantes do futebol, também tem, né? Nós temos aqui, olha. Olha só. A gente é colega, Matheus? Hein? Nós somos colegas? Gostou? Gostou? Fala que sim. E para não ficar, para o pessoal não ficar chateado, né? Mostra aqui, ó. O outro, que também pode ser uma fantasia muito boa, né? Ai, não é pesada, tá, pessoal? Eu achei que fosse pesada, mas não. Então, preço? Está a partir de R$ 30,00 infantil e adulto, R$ 60,00. Pois é, dá para você festejar bastante. E o importante é você cair na folia de uma forma saudável. Feliz Carnaval! Drummond e o Carnaval da Época, oficina no Memorial Carlos Drummond de Andrade. Quando nós falamos de Carnaval, será que você tem ideia de como era o Carnaval, ou os carnavais itabiranos? Pois é. E vamos saber como eram estes carnavais? Através dele, Carlos Drummond de Andrade. Mas quem vai falar sobre isso e vai fazer o convite para você é a Solange, aqui do Memorial. Solange, Drummond brincava no Carnaval? Brincava, como toda criança, né? Gosta de Carnaval. Como que seria o Carnaval de Drummond aqui, Itabira? Ele relatou isso em versos. Então, amanhã, as crianças que virão aqui irão brincar Carnaval, irão saber como que o nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade, naquela época, no início do século XX, brincava com o Carnaval. E também vão saber uma coisa muito importante, que o nosso grande poeta foi homenageado pela Estação Primeira de Mangueira, com o tema O Samba Enredo no Reino das Palavras. E a Mangueira tornou-se campeã nessa época. Então, as crianças também irão saber disso, irão conhecer outras músicas de Carnaval, irão confeccionar um material que é surpresa ainda. Então, amanhã, de 15h30 até aproximadamente às 18h, nós estaremos recebendo as crianças para trabalharmos essa oficina, o Carnaval, através da poesia de Carlos Drummond de Andrade. Pois é, mas aquela criança, o pai que queira trazer o seu filho, dá tempo para trazer amanhã? Dá. Eles, amanhã, a maioria das escolas já retornaram. Mas, acaba às 15h30, a partir das 15h30, eles poderão vir ao memorial para as crianças participarem desta oficina. Pois é, então, por favor, faça o convite aí aos pais, né, para que tragam as crianças cá para o memorial. Sim. Olha, é muito importante que vocês tragam as suas crianças, né, aqui para o memorial Carlos Drummond de Andrade, porque nós estaremos trabalhando poesia, patrimônio cultural e Carnaval. Que você venha, amanhã, você pai, você mãe, traga o seu filho aqui no memorial Carlos Drummond de Andrade, às 15h30, né, para poder aprender sobre os carnavais de outrora e brincar também, né? E poesia também, brincar e também saber muito de poesia. Final do Jornal da TV Cultura de Itabira, entidade ligada à Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Nosso jornal, você já sabe, de segunda-feira a sábado, às 19h30, com reprise ao meio-dia. E você acompanha o jornal pelo YouTube ou fanpage do Facebook TV Cultura Itabira. Obrigada pela audiência. E você acompanha o jornal da TV Cultura Itabira.